Música Ministro da Administração Estatal realiza encontro com a Autoridade do Município Sira, Conabá Progresso Capital Desenvolvimento. Segunda-feira, Ministro da Administração Estatal, alá o encontro com a Autoridade do Município, Sanul Recentolo, onde em qualia Conabá Progresso Capital Desenvolvimento, ele realiza em Salão Multiusos, ZMNB Boradili. Ministro Tomás Cabral explica Objetivo encontro com a Autoridade do Município Sira, a Autoridade do Município Sira e a Autoridade do Município Sira e a Autoridade do Município Sira. Centro de Saúde Sira, Agricultura, Mercado ou Sanimento ou Administração. Escola não é que a gente tem condições, também a merenda escolar já tem no município. É uma barca não é que tem merenda escolar já é o Governo Central lá. O merenda escolar já é no Governo, e o serviço municipal é Sira. Também não é que o orçamento tem que responder às condições. Agora, o orçamento não é bem para o município, não é aqui. Estamos botando um milhão e tal para a universitatura. Estamos vivendo aqui no início do ano o orçamento proposto à tua. Agora, hoje não é que a gente tem que reajustar o orçamento do orçamento. Tem que basear em condições raciais. Condições aqui é mais vulnerável. O centro de saúde, o centro de saúde, a residência médica, a escola, o refetório, a lavagem, a merenda escolar, a agricultura, a autoridade normaliza a irrigação. O serviço de cirurgia tem que falar para a cirurgia, mas tem condições para a população. Hoje não é a introdução para a cirurgia. A autoridade municipal, o presidente, tem que ir a papel e ir a tampa cirurgia, mas que representa o governo central. O órgão cirurgia tem que erronar e tem que submeter para a decisão. A gente tem que ter serviços que não o residencia, mas o governo central funciona. Saúde, educação, agricultura, proteção civil. O governo central funciona. Mas o ministério do orçamento tem que ser um serviço de orçamento do orçamento. Significa que agora o reajustamento do administrador, o PAM, para colocar o orçamento para o serviço de autônomo. O presidente da autoridade do município de Viqueque, Francisco Cruz Simões de Gonzaga, tem que ter encontrado nesse programa. Encontro nesse operativo. A gente tem que ter encontrado no projeto de Viqueque, o projeto de Viqueque, onde a gente tem que ter acontecido, mas o projeto de Viqueque foi em Rahu, o progresso de 32,15%. E a gente tem que ter acontecido. O projeto de Viqueque, o projeto de Viqueque, a gente tem um processo de cometer, desde o ano em 2024, o projeto anterior, esse iniciante em Sirtauela. A gente tem que ter pronto agora, o processo de cometer, e o sistema de free balance registrado, do sistema de free balance. A gente tem que ter em 2025, o projeto de Viqueque. A gente tem 45 projetos, Mas, em 2024, o projeto não vai ser feito, 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 não vai ser feito. Agora, estamos no processo de comissão, estamos no sistema de free balance. E a encontro, cada autoridade município apresenta progresso e execução do orçamento de Tinarimrua no Resenhat Nian, no Iramo Sessão Russo no Ratão.